Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quando você ver essa introdução da Capcom, prepara que vem jogo bom por aí. Dessa vez vou trazer pra vocês Aladdin, mais um jogo daquela grande parceria da Disney e da Capcom. Esse jogo foi lançado em 1993 e teve porto pra vários consoles, mas são jogos diferentes, tá? Saiu pra Master System, Mega Drive, Playstation 1, mas a versão que eu mais gosto é essa versão aqui do Super Nintendo, beleza? Deixa aí no campo dos comentários qual versão vocês mais curtem, beleza? Quero dedicar esse jogo a meu amor, eu te amo, sei que você gosta bastante desse jogo e vou ver se eu zero aqui pra você, beleza? Seguinte, vamos buscar fazer o 100% do joguinho aqui. Aí você vai me perguntar, como é o 100% desse jogo? Temos que pegar todos os rubis, tá? Um total de 70. E pegar todos os corações que são 3, que estão espalhados pelas fases, beleza? Então vamos tentar fazer o 100%. Eu aprendi a fazer o 100% desse jogo no canal do Gebige. Se você vive em outro planeta e não conhece o canal dele, vou deixar aí na descrição junto com o link do vídeo, tá? Onde ele ensina passo a passo pra você pegar todos os cristais. Confesso que eu achei bem interessante esse desafio e resolvi trazer aqui pro canal também. Comandos do jogo, no Y a gente corre, tá? No B a gente pula, A a gente pode jogar maçãs, ó. E apertando o R a gente usa esse paninho de prata aqui, beleza? Desse aqui, ó. Como eu falei, a gente pode ter um total de 10 corações, tá? Porém, nas fases a gente só consegue pegar 3. Aí ficam faltando 4 pra gente pegar. Aí você me pergunta, como é que a gente pega esses outros corações? Pegando cristais. Cada 100 cristais que a gente pegar, ganhamos mais um coração na nossa vida, beleza? Vamos lá. Segunda parte da primeira fase. Essa primeira fase é dividida em 3 partes. Ô filho, não é não, cara. O pãozinho tava e sumiu, ó. Pena. Primeira parte tem... É... 4 rubis. Essa segunda parte tem apenas 2, tá? Olha lá, garoto. Esquiva. Pula na cabeça, beleza. Cai aqui pra pegar cristais. Aqui tem um frangão também. Uma trouxa. Aqui. Cara, cada cristal é importante. Como eu falei, a gente precisa pegar 400. Então é bom a gente pegar no início. Pra no final a gente não ficar... Sem saber se vai conseguir pegar todos, tá? Vou caminhar aqui por cima. Vim aqui por baixo só pra pegar esses cristais mesmo. Uma vidinha. Bom. Ah, danado. Sempre apanho pra esse danadinho aqui. Ó, o segundo rubi tá aqui, ó. Beleza. Segunda parte bem curtinha. Vamos lá. Cara, quero saber muito de vocês. Qual a versão de Aladdin que vocês mais curtem, cara? Opa, pãozinho. Quero. Eu, como eu falei, cara. A versão que eu mais curto é essa. Eu acho a jogabilidade muito boa. Acho os gráficos lindos. Apesar do Mega Drive também ter gráfico muito bonito. Ter os gráficos muito bonitos. A versão de Master System é bem simples. Eu já trouxe aqui no canal, inclusive. Vou deixar o link aí na descrição também pra vocês... Se quiserem curtir. Beleza? Mas, eu prefiro essa versão aqui, cara. Não tem jeito. Aqui embaixo tem um pãozinho. Vou pegar. E vou deixar também lá na timeline o tempo dos corações e o tempo dos cristais, tá? Pra vocês não se perderem. Ó, esse cristal aqui eu sempre morro. Vou tentando pegar ele, tá? Então, se eu morrer... Ó. Pera aí. Pera aí. Ah, cara. Eu não morri. Que bom. Ótimo. Sempre morro, cara. Pegando esse danado aí. Subindo. Aqui tem um cristalzinho perdível, tá? Se você não pegar ele, não tem como voltar depois. Tem outros cristais nesse estilo aqui. E... Aqui, ó. Se você pular lá em cima, pegar naquele paninho branco, não tem como você voltar. Aqui, ó. Pegou aqui, não tem como voltar, tá? Beleza. Aqui é a fase do chefe. O chefe é bem tranquilo. Vamos embora. Pegar umas maçãs aqui. Detacar nele. Vamos lá. Chefe mercador. Beleza. São quatro ataques. Um. Dois. Três. Opa, que esqueci. Chega perto dele e sai, ó. Beleza. Quatro. Apanhei duas vezes de trouxa. Show de bola. Estamos quase ganhando mais um coração ali, né? Com cem cristais. Que é sempre a hora da verdade. Sempre a gente saber se... Vai ter ou não. Todos os cristais. Boa, garoto. Beleza. Teste cristais a menos. Faltam sessenta. Vamos lá. Fase dois. Essa fase é bem legal. Essa primeira parte da fase dois. Nós temos... É... Deixa eu ver aqui. Seis cristais pra pegar, tá? Deixei uma colazinha aqui do lado. Muito fácil a gente esquecer algum cristal. Então... Deixei uma colinha aqui, cara. Pra me ajudar. Aqui tem um frangão. O frango ele enche todo o life, tá? Não importa se você precisar de nove lives. O frango vai encher todo o life todo. Beleza? E o pão ele enche apenas um. Opa. Aqui, ó. Segundo. Ganhei mais um coração, tá? Porque peguei cem cristais. Aqui é bônus. Não vou pegar. Bônus é muito chato. Vidazinha. Caso você perca de... Acertar na cabeça do mocego. É só você voltar um pouquinho. E retornar aqui. O mocego dá respawn, beleza? Por exemplo, aqui, ó. Às vezes eu tento pegar esse cristal e não consigo. É só eu voltar um pouquinho na tela. Volto pra cá. Aqui ele aparece. Agora aqui, ó. Esse rubi, ele é perdível, tá? A gente só tem duas chances. Desse lado e do outro. Beleza. Vamos pegar todos os seis. Show de boela. Tá me indo bem, cara. Não morri ainda. Show de boela. Vamos lá. Tapetinho mostrando o caminho. Essa segunda fase, ela só tem duas partes. Essa aqui já é a segunda parte, tá? Aqui. Beleza. Primeiro. São quatro nessa segunda parte. Beleza. Essa aqui não quebra, né? Então não é perdível. Aqui tem. Bom. Você quer a life. Pendura. Não tenha pressa. Bota pra baixo e abaixa. Beleza. Mais um cristal. Vamos pegar aquela vidinha ali, né, cara? Tá ali dando sopa. Ninguém quer. Eu quero. Deixa eu de bola. Aqui vai ter mais um coração, tá? Pra gente pegar. Não falei, mas essa aqui vai ter mais um coração. E como eu falei, vou deixar todo o tempo na timeline. Se tiver dúvida de alguma coisa, vai na timeline que vai estar tudo lá explicadinho. Beleza. Pendura, aladinho, garoto. Ah, tem que apanhar, né, cara? Ah, danado. Beleza. Aqui só cair, ó. Segura o tapetinho aqui. Beleza. Quarto cristal. Aqui é onde tá o segundo coração. Beleza. Temos seis já, hein? Dormindo bem, cara. Mais corações, mais difícil da gente morrer. Beleza. Segunda fase, basicamente isso. Tô com seis vidas. Seis corações. Aí o Abu vai mexer onde não deve. Danadinho, cara. Beleza. Aquela hora da verdade, né? Beleza, garoto. Show de bola. Ah, essa fase aqui é chata. Porque é a fase de scroll automático, né? Ela vai passando sozinha. E aqui nessa fase, cara, são os dez rubis pra gente pegar, tá? Que morreu, cara. Volta do início da fase. Vamos tentar pegar todos aqui, primeiro. Show de bola. Aqui. Beleza. Aqui. Boa. Beleza. Todo cristalzinho aqui é importante, cara. Mais um aqui. O rubi vale por três cristais desse azul, tá? Não sei se eu falei. Sobe, ladinho. Quase que eu levo na perna ali. O cristalzinho vermelho vale por três, tá? Boa. Aqui é life. Não tô precisando. Vou pegar isso aqui, né? Aqui é bônus. Não vou pegar. Bônus é muito chato. Opa, garoto. Beleza. Boa. Apanhei, mas deu certo. Apanhei duas vezes ali de graça, cara. Não era necessário apanhar. Aqui é só pegar no cantinho, ó. Pega, ladinho. Beleza, cara. Me trolando, danado. Beleza. É, tô apanhando aqui demais, hein? Beleza. Acho que ainda vai ter mais um, hein? Aqui, ó. Beleza. Ótimo. Já ganhei mais um coração, ó. Fechou sem certinho. Passamos. Acho que pegamos todos. Ah, mas ainda tem a fase do tapete. Essa fase aqui era trauma, cara. De infância. Aqui era trauma. Realmente era bem difícil passar dessa fase. Continua sendo difícil, mas eu meio que peguei já o jeito de passar dela. Significa que eu não posso morrer, tá? Mas é basicamente você ficar colocando pra cima e pra baixo, cara. E aí, beleza. Fechou de bola, baixa. Cima. Baixa. Cima. Passou? Passou. Vê como é tranquilo, cara. Isso aqui, cara, na infância, realmente era um trauma. Boa, garotinho. Trinta cristais já, hein? Pra fasezinha do gênio. Essa fase é muito bonita, cara. Vou pegar tudo aqui, cara. Se der pra pegar, eu vou pegar tudo. Beleza. Se der pra pegar e for tranquilo e pegar, eu vou pegar. Beleza. Aqui. Pega isso aqui também. Pega isso aqui, cara. Boa. Show de bola. Ah, morri, garoto. Parabéns. Ó, lembrando que quando você morre, os cristais que você já pegou, que é isso, cara? Que é isso, cara? Que é isso? Os cristais que você já pegou, os vermelhos, eles ficam verdinhos aqui, tá? Então você só precisa pegar eles uma vez. Vou ser um pouquinho mais direto aqui pra gente não perder mais tempo, tá? Os cristais que tiver aqui na minha cara, eu vou pegar. Beleza. O cara morri na fase, na parte beixa, né? Beleza. Show de bola. Que pena, hein? Boa. Vem. Pula, ladinho. Pula, na molinha. Pula, garoto. Tem que ter cuidado. Não cair errado aqui, senão já era. Pode ir direto. Beleza. Pegamos dois cristais. Essa primeira fase do gênio são três. O terceiro tá aqui, ó. Muito fácil a gente esquecer dele, cara. Desse danadinho. Na fase dois do gênio tem quatro cristais. Pegar aqui. Pegar esse aqui também. Pegando. O que der tranquilo de pegar, eu vou pegar. Beleza. O primeirinho tá aqui, ó. Boa, garoto. Não é mesmo. Trouxa. Faltam três, né? Beleza. Ali é bônus. Não quero. E aí, garoto. Beleza. Pega aqui e vem pro lado. Segura, ladinho. Segura, cara. Falta só mais um, né? Aqui. Beleza. Passamos. Segunda parte, ok. Beleza. O garoto. Quero subidazinha marota. Beleza. Pelo bola. Ah, cara. Para de trollar, ladinho. Beleza. Pega os cristais. Pela ali não, eu vou pegar. Esse caso cai muito. Beleza. Aqui já é checkpoint da fase, tá? Aqui é checkpoint. Aí você me pergunta como é que eu sei, porque eu já morri aqui. Então eu sei que aqui é checkpoint. Beleza. Essas plataformazinhas, como vocês podem ver, elas vão caindo. O primeiro cristal tá aqui. O garoto. Aqui eu vou morrer, cara. Vou morrer porque eu acabei perdendo ali o cristal. E aqui nessa fase eu perdi três vidas, cara. Bora. Vai continuar assim mesmo, cara. Que é vida real. Vou editar negócio de morte não. Começar de novo pra... Tá fazendo bonito não. Aqui a gameplay vai ficar... Origem. Agora sim, ó. Bem tranquilo, né? Realmente foi vacilo mesmo. Essa parte aqui nem... Não é nem difícil. Só ir pulando. Tranquilão. Aqui, ó. Pode vir direto pra cá. Isso aqui a gente tem que ser um pouco mais rápido, ó. Pulou. É. Tá sabendo legal. Bora ladinho, cara. Cara, quatro vidas aqui. Que tosco, hein, velho. Bora ladinho, vai. Me trola não, velho. Beleza. Que tosco, hein. Beleza. Vai ladinho. Faz direito o negócio, ladinho. Beleza. Só fazer isso, cara. Vai tá tranquilo, vai. Beleza. Fase do gene, ok. Pior que essa nem é a fase difícil, cara. Eu perdi muita vida ali, velho. Tava vindo tão bem. Quatro vidas eu perdi ali. Mas o importante é que já pegamos 40 cristais. Bora. Essa fase 5 aqui. Beleza. Essa fase 5. A primeira parte dela são 5 cristais vermelhos pra gente pegar. O primeiro tá aqui. Vem mais um coração. Deixa eu ir embora. Tem mais um aqui, né? Tão vendo? Que é só fazer isso. Dois. Vou pegar esse pãozinho. Aqui não tem nada. Pegamos dois já, né? Ali é bônus, não. Vou pegar. Chiribola. Esse pulinho é bem chatinho de fazer. Três. O que é isso? Sualadinho. Beleza. Frangão. Ótimo. Aqui, ó. Vou pegar logo esses cristais aqui, ó. Porque o último cristal vai estar ali em cima. Eu tenho que pular daqui, ó. Pular e segurar pra frente, ó. Só segurar pra frente. Segura que vai, ó. Beleza. Pegamos os cinco. Agora, nessa segunda parte, são quatro cristais. E o último coração, tá? Aqui parece com aquela fase do Mario. Super Mario World. Pegamos já um cristal. O coração tá aqui, ó. E aqui tá o segundo cristal dessa parte. Beleza. Vai dar um aladinho, garoto. Apanhei. Aqui tem uma vidinha. Eu vou pegar. Os últimos dois cristais vão estar aqui, cara. E geralmente eu morro tentando pegar eles, tá? O primeiro não. O primeiro é relativamente tranquilo. Esse daqui, ó. Só fazer isso. Vou pegar até um life aqui. Mas esse segundo, cara. É muito fácil morrer. Vamos ver se eu consigo, hein. Agora já pulei errado. Beleza. Consegui, cara. Boa. Ótimo. Beleza. A quinta fase. A quinta parte da quinta fase. Só tem um cristalzinho pra gente pegar. Ele tá bem escondido, cara. É aquele cristalzinho sacaninha. Pra quebrar suas pernas, velho. Hum, danado. Espera, garoto. Vai sem pressa. Perbola. Vai. 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 Cara, ele tá aqui, ó. Ó. Percebeu? Tá bem aqui escondido. Se você não pegar, já era, velho. E vamos pro chefe, cara. Esse chefe é bem difícil. Ó. Pulou nele. Já era. Passou. Essa fase não tem chefe. Bora, bu. Bora, bu. Beleza. Hora da verdade. Boa, garoto. 50 cristais. Agora aqui a fazinha do tapete. E a gente só tem uma chance pra pegar os 10 cristais aqui. Perdeu a chance, já era. Vamos lá. Bora, 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 garoto. Beleza. Pegou um aqui. 1, 2, 3, depois do terceiro é lá embaixo. 3, já foi. Cadê ele? Ó, 4. Sobe. Pegou. Sobe. Pegou. Desce. Mais um coração, beleza. Agora vai tá aqui em cima os dois próximos. Deixa eu ver onde é, cara. Aqui. Ó, o penúltimo vai tá aqui em cima, bem em cima. Cadê? Cadê ele? Aqui, ó. Pegou ele, desce, ó. Desce, 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 desce. Aqui, ó. Boa, garoto. 60 cristais, já pegamos, tá? A partir de agora, se eu pegar 100 cristais, como eu já peguei, já tô com uns 10 corações, a gente ganha uma vida, beleza? Beleza. Vamos lá, hora da verdade. Mas eu acho que eu peguei todos. Boa, garoto. Beleza, última fase. Essa fase 6.1 é bem difícil, cara. Bem difícil. Ó, aqui. Esses cristais aqui pra pegar são bem chatos, cara. Corre. Pulou aqui. Pulou aqui, ó. Segundo. Essa primeira fase são... 5 cristais, tá? Esse daqui é bem chatinho de pegar. Pera aí. Beleza. 2 já peguei. Foi. Bora, cara. Pega. Boa. Foi, 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 foi. Tá ótimo. Tem aqui, né, cara? Um cristal, ó. Aqui. Fiquei calado, tô concentrado, cara. Beleza, vou pegar essa vida, cara. Beleza, acho que já foi os 5, né? Se eu não me engano, já pegamos os 5. Não tem mais aqui. Boa. Agora, na segunda parte, só são 3. Agora, esses 3, cara, são muito chatos. Ó, o primeiro é aqui, ó. A gente tem que atrair o papagaio. Trair ele, ó. Trair ele. Aqui, a gente pula na cabeça dele, ó. É, não veio, tá? Volta. Vem pra cá que ele aparece de novo, ó. Beleza? Trair ele. Vem, filhão. Beleza, garoto. Ótimo. Vai embora, vai embora. Ó, os outros estão aqui, ó. Peguei. Não mata o cara. Não mata o cara. Fica aqui, ó. Beleza, cara. Pegou. Já era. Vambora, vambora. Ah, danado. Show de bola. Aqui é bônus. Não quero. Vambora, vambora. E agora, na fase 6.3. É a última tela do jogo, antes do chefe final. A gente tem mais dois cristais pra pegar, tá? Caveirinha danadinha. Beleza. Não precisa de mais cristais. Toma na cara. Ó, o primeiro cristal tá ali, né? Se puderam ver. Fiquei escondido pelo fogo. Peguei. Tomei dois danos aqui, sem necessidade. Beleza, garoto. Vamos correndo. Pendura a ladinha. Beleza. Beleza, garoto. Esquivei. Puxa isso aqui. Aqui vai ter um frangão, ó. Quero. Puxa aqui. Sobe. Beleza. Agora, o último cristal, cara. Se você vai passar, você não pega, ó. Pulou. Pegou, ó. Beleza. Esse é o último cristal. Você desceu pra cá. Tem que reiniciar o jogo. Não tem como pegar mais. Chefe final, hein? Primeira fase do chefe final, na verdade. Que a gente só matar esses carinhas. Pulou. Pulou. Na cabeça dele. Beleza. É basicamente isso. Ah, cara. Quando você bater nele, vem pro cantinho que ele não te acerta, tá? Pulou. Pulou. Cabeça. Beleza. Eu venho pro cantinho. Ele não vai te acertar. Beleza. Aqui, ó. Mata esse espardal. Pulou. Pulou. Cabeça. Já era. E aí. Fibola. Boa, garoto. Bora. De novo, cara. Não. Acho que só mais um, hein? Vem, garoto Toma Hahaha, moleque Agora vamos pro Final Boy de verdade, hein? Hora da verdade Oi? Boa, garoto 70 cristais, tá? São 6 fases, mas tem aquela fase do tapete Que tem 10 cristais lá pra gente pegar Bora Jafar Anaconda Que dá um slowdown danado, hein? Começa cuspindo os ovos Toma na cabeça Cuspir mais ovos, filho? Vai dar uma investida Cuspir o ovos Eita, ladinho Certo o ovo do cara Beleza Toma Toma Eita, caramba Ficou só o nariz na hora errada Toma Pisa no ovo Na cabecinha, vai Só mais um, hein? Mais uma? Aê, garoto Zeradão Velho Xô de bola Joguinho muito bom, né, cara? Achei bem interessante esse desafio de pegar todos os cristais Só que a cobrinha ainda vai fazer uma sacanagemzinha, hein? Deu o bote no pobre do Aladim Prendeu ele Beleza É aquela velha história, né? Ele usa o gênio E o Jaffa acaba querendo se tornar um gênio Aí vai ser aprisionado Aquela malandragem que o Aladim usa contra ele, né? Que ele, o mais Que é mais forte que ele É um gênio E pra ele se tornar forte Ele tem que se tornar um gênio também Ó, todo o poder do gênio Eu não tenho escolha Seu pedido é uma ordem, senhor Aí, transforma ele No gênio Só que quando você é transformado no gênio, cara Pra onde é que você vai? Pra lâmpada, meu irmão Até alguém achar você e esfregar a lâmpada, né? Espera, o que tá acontecendo? Tuk Já era Não vai sair mais É isso aí, galera Joguinho zerado Foi muito bom estar com vocês até aqui Se você curtiu, deixa o joinha Compartilha com algum amigo Se você tem alguma sugestão Deixar aqui no campo dos comentários Que eu vou estar trazendo futuramente, beleza? Vou deixar vocês agora com o final Mais uma vez Foi muito bom estar com vocês aqui E até o próximo jogo Valeu Falou Tamo junto, galera Tchau Até o próximo jogo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto